Fala, galera! Olha, eu já publiquei listas bem legais neste quadro, mas essa tá caprichada. Cinco filmes sinistros disponíveis na Netflix volume 11. Tem longa-metragem americano, polonês, sul-coreano, produções recentes disponibilizadas no catálogo da plataforma em agosto e setembro de 2020. Vem comigo que está começando o Horrorpedia. Antes de ganhar intimidade com o catálogo da Netflix, eu achava que a empresa não tinha um controle de qualidade e que seu objetivo fosse mesmo quantidade. Quanto mais, melhor. Mas ela tem sim. Acontece que esse controle de qualidade da Netflix funciona de maneira sazonal. Garimpar um bom programa no primeiro semestre do ano é um verdadeiro suplício. Mas de julho em diante a coisa começa a mudar de figura. Principalmente quando se trata de filmes de terror, suspense, ficção científica, thriller psicológico e todo tipo de produção que flerta com cinema fantástico. Isso acontece não só por conta da proximidade com o Halloween, mas também por causa do início da temporada de premiações. O canal de streaming também está de olho nos troféuzinhos para trazer credibilidade ao seu serviço. Dito isso, prepare-se para uma lista daquelas. Iniciando nosso ranking na quinta colocação, The Babesitter, Killer Queen, Ababá, Rainha da Morte. Continuação de Ababá, sucesso de 2017 que, inclusive, eu também indiquei neste quadro. Se você não viu o primeiro filme, recomendo que você assista antes desse, claro, porque se trata de um terri. Então, se a combinação comédia-terror não lhe agradar, você já descarta imediatamente esta sequência que traz praticamente a mesma história numa escala maior. A trama se passa dois anos após os eventos do primeiro filme. Agora o garoto Cole já está grandinho, não precisa mais de um Ababá, e sim de um psicólogo, visto que ninguém acredita na história mirabolante sobre um culto satânico que desejava sacrificá-lo. O moleque vive sofrendo bullying na escola e é tratado como louco pelos colegas. Disposto a superar seus traumas, o rapaz viaja para uma festa no lago, mas as coisas não saem exatamente como planejado. Os membros do tal culto, que ele acreditava estarem mortos, retornam para persegui-lo mais uma vez. Assim como o original, Ababá, Rainha da Morte, tem uma pegada juvenil, um clima oitentista e muitas referências à cultura pop. E, felizmente, não dispõe mais do elemento surpresa, que era o charme do primeiro filme. E sofre também de inchaço, algo comum em sequências, onde tudo precisa ser maior, mais exagerado. Mesmo assim, a obra entrega um passatempo razoável. Em quarto lugar, Saraita, ou Alive. Ou melhor ainda, uma coisa. Hashtag Alive, longa metragem sul-coreano divertidíssimo. Depois do fiasco Train to Busan 2, Península, eu achei que a Coreia do Sul ia terminar 2020 me devendo um bom filme de zumbis. Mas não. Hashtag Alive salvou a pátria. A premissa do cara preso, isolado num apartamento após um apocalipse zumbi, me lembrou o recente A Noite Devorou o Mundo. No entanto, a trama aqui se desenrola bem diferente do filme francês e num ritmo alucinante, porque os mortos-vivos sul-coreanos são bem espertinhos e extremamente velozes. O roteiro não perde tempo tentando explicar, justificar a epidemia, e parte logo pra a ação. Dentro do apartamento, o rapaz não dispõe de muita água nem comida, o sinal do wi-fi está cada vez mais fraco e não demora pra ele se ver obrigado a explorar o mundo lá fora. Mundo entre aspas, né? Porque a história se passa 100% do tempo numa rua fechada de Seul, onde estão localizados alguns condomínios. E se tratando de filmes de zumbis, ao invés de espaços abertos, coisas em escala global que demandam um orçamento generoso, eu prefiro muito mais histórias ambientadas em locais fechados. E no quesito claustrofobia, hashtag alive dá um show. Um longa-metragem tenso do princípio ao fim, que mostra que o subgênero não está desgastado. Ainda é possível explorar a temática de maneira criativa e eficiente. Chegando na terceira posição, I'm Thinking of Ending Things. Estou pensando em acabar com tudo. Novo trabalho do Charlie Kaufman, o mesmo diretor de Quero Ser John Malkovich e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ao colocar I'm Thinking of Ending Things na minha lista, muita gente vai achar que o filme é um terrorzão daqueles. Não só porque andaram alardeando isso daí, mas também porque a Toni Collette de Hereditário aparece loucaça no trailer. Não compre gato por lebre. Eu não sei nem se eu consigo classificar, enquadrar o filme num gênero específico. Se você nunca viu um longa do Kaufman, segure suas expectativas. Nem todo mundo curte o estilo WTF do cineasta. Suas obras costumam ser complexas e bem peculiares. Não só quanto à narrativa, mas também do ponto de vista técnico. Só pra você ter uma ideia, o padrão de tela aqui é o antigo 1-33-1, que é o mesmo 4-3 das antigas CVs de tubo. A trama acompanha um jovem casal que decide viajar até a residência dos pais dele que ainda não conhecem ela. Ao chegar à casa da família que mora numa antiga fazenda, coisas muito estranhas começam a acontecer. Não espere por um plot twist revelador, nem situações aterrorizantes. Nada disso vai rolar aqui. O desconforto que o longa provoca vem da sua estranheza. Uma história que mistura realidade e fantasia. Não se sinta mal se você entender porra nenhuma. O objetivo do filme é justamente esse, bugar o seu cérebro. No segundo lugar do pódio, Sala Samu Buitsov, Hater. Acho que é mais ou menos isso. Em bom português, Rede de Ódio. Longa-metragem polonês atualíssimo que expõe uma nefasta realidade e que, ao que tudo indica, deve se tornar cada vez mais presente em nossas vidas sem que a gente perceba. Não se deixe enganar pelo Tomás, o protagonista do filme. Ele tem um ar de coitadinho, um aspecto vulnerável, mas na verdade é um monstro sociopata em formação. Sua moralidade está debaixo da sola dos pés. Ele não pensa duas vezes na hora de pisar nas pessoas, sejam elas oponentes, sejam elas pessoas próximas, que ele nutre alguma empatia, desde que isso lhe traga algum benefício. O típico, os fins justificam os meios. Manipulador por excelência, o jovem vai trabalhar numa agência de marketing cuja especialidade é destruir a carreira das pessoas, invadindo suas privacidades, revelando seus segredos, criando fake news e estimulando o reiterismo nas redes sociais. Empresários, influenciadores digitais, políticos, todos eles se tornam alvos do Tomás, que encontra sua verdadeira vocação para o mal, trabalhando neste lugar. A trama é muito mais do que isso, oferece vários desdobramentos, várias camadas, e eu não vou entrar em detalhes aqui para não estragar sua experiência. Filme angustiante e pouco palatável. Rede de ódio é tipo um remédio amargo que você precisa tomar, sabe? Não só para perceber a relevância das suas, das nossas ações nas redes sociais, como também entender de onde surgiu essa onda conservadora que tomou conta de vários países nos últimos anos. E na primeiríssima colocação, The Devil All The Time, O Diabo de Cada Dia, adaptação do livro homônimo de Donald Ray Pollack, lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books, com o título O Mal Nosso de Cada Dia. Tem gente que não pode ouvir a palavra diabo, que já se oriça todo, começa a imaginar uma história sobrenatural. Calma que não é bem assim. A narrativa segue a célebre frase de Jean-Paul Sartre, O inferno são os outros. Coloque num caldeirão, um veterano de guerra traumatizado por lembranças perturbadoras, o filho desse sujeito que cresceu negligenciado pelo pai, um pastor safado que vive enganando suas ovelhas com falsos discursos, um policial corrupto que costuma infringir a lei em benefício próprio e um casal de serial killers com taras bem peculiares e mortais. Dessa mistura, coisa boa não sai. A trama, ambientada na década de 1960, se passa na pequena comunidade rural de Knock and Stiff, no interior do Ohio, nos Estados Unidos, lugar esquecido por Deus, onde a desesperança faz parte da vida das pessoas. O elenco, como você pôde ver, é composto por nomes bastante conhecidos e todos eles estão muito bem em seus papéis. Quem dirige a adaptação é o Antônio Campos, que nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de brasileiro do Lucas Mendes, o apresentador do Manhattan Connection. O filme tem um ritmo arrastado que incomoda um pouco, mas mesmo assim consegue entregar uma experiência niilista e perturbadora. E aí, gostou da lista? Deixe sua opinião nos comentários. Assistiu recentemente algum longa-metragem assustador que merece estar num próximo vídeo com dicas Netflix? Escreva aí também. E se você precisar de mais sugestões netflixianas, basta acessar a playlist que está aparecendo aqui na tela. Lá você encontra filmes sinistros de montão. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também pra você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!